Que nesse domingo tão diferente, você e sua família possam ter uma Páscoa decente, onde a força da ressurreição esteja presente, mesmo com pessoas muito amadas ausentes, como Chico Anísio, que faria aniversário hoje e divertia toda essa gente, nós humoristas direto das nossas casas gravamos vídeos nesse momento tão diferente. Assim como a pomba, que é o símbolo da paz, mesmo cagando na gente, o coelho é o símbolo da Páscoa e não bota ovo, nem frio e nem quente. Você não sabe ressuscitar, então fique em casa e se reinvente. Se gostou de qualquer vídeo de humor, curta, espalhe, compartilhe, comente e fique em Páscoa com seu coração, seu corpo e sua mente.